Oi mamães, e hoje estou aqui para falar sobre a nossa mala de maternidade, mala de maternidade da mãe. Quero mostrar tudo para vocês o que eu estou levando. Primeiro, eu resolvi fazer uma mala dessa vez para mim e para o meu marido, a mesma mala, porque para não ficar carregando muita coisa também até maternidade, então eu deixei uma malinha só para o Vinícius e uma malinha para mim e para o meu marido. Três camisolas ou pijama de que facilitem a amamentação. Eu ganhei de presente, gente, muito chique, alguns pijaminhas para maternidade mesmo. Ganhei esse daqui da Daniela Tombini, que eu achei um espetáculo, um arraso. Ó, estou levando com um botãozinho aqui para facilitar a amamentação, né? Eu gosto dele bem soltinho, gente, então eu escolhi pijaminha bem soltinho mesmo, uma malinha super confortável, ó, um elástico aqui. O outro, eu escolhi esse daqui, que também é quase a mesma proposta, que é aquele americano, né? Também tem botão na frente para facilitar a amamentação na cor azul. Esse daqui é da Lingerie, que é uma marca que me acompanhou muito na primeira gestação e eu confesso que quis manter tanto o pijama dessa vez, quanto as calcinhas que eu já vou mostrar para vocês, que elas são de cos um pouquinho mais alto. E o terceiro eu também escolhi no estilo americano, porque foi o estilo que eu mais me adaptei, gente. Na gestação do Obeiro, eu separei as mesmas opções, mas de verão, né? Então eu também peguei pijama americano de verão e achei que super foi confortável, super deu certo. E esse daqui, ó, que também tem os botõezinhos. Eu optei em não levar camisola porque aqui está frio, então eu com certeza não ia usar. Chinelo. Então aqui temos o meu famoso Crocs. Estou levando um Crocs. Esse daqui eu já vou para a maternidade com ele, com a roupa que eu tiver, porque isso poupa espaço na mala, então assim, eu sugiro vocês a irem já com o sapato, que vocês vão poder usar tanto lá quanto, né? Indo para a maternidade. E o Crocs é uma ótima opção, principalmente nesse tempo de inverno, dá para usar tanto com meia quanto sem meia. Dá para entrar no banheiro mesmo também, no chuveiro. Para tomar banho. Além do Crocs, eu estou levando um chinelinho quentinho para andar com os pijaminhas lá também. Esse daqui eu comprei na Avon, gente, R$29,90, ó. Super baratinho, super quentinho. E daí eu tenho essa opção também para usar, caso eu não queira usar o Crocs. Como está inverno, estou levando um roupão também, que é esse daqui, para usar junto com os pijamas, caso esfrie muito. No site da maternidade, eles sugerem cinta pós-parto. Mas, como a minha obstetra não recomenda a cinta pós-parto, eu estou levando calcinhas que sustentam. Elas são um pouquinho mais altas do que o normal. Vou até mostrar aqui para vocês. Elas são assim, ó. Mais altas. E elas firmam, sabe? Parece que o órgão fica no lugar ali. Estou levando três opções dessas. Ó. Uma outra pretinha. Essas daqui todas são da Longerrie, gente. Eu usei muito na primeira gravidez e gostei muito e resolvi repetir. Comprei outras. Estou levando. Geralmente a gente tem algum sangramento depois também. E daí uso com absorvente e fica show. Sutiã para amamentação. Estou levando três. E mais dois tops para o trabalho de parto. Um azulzinho, também da Longerrie. Tudo que deu certo na primeira gestação, gente, eu não mudei, tá? E um extra do Agora Sou Mãe também, que é sutiã de amamentação. Maravilhoso. E também estou levando para o primeiro dia, pelo menos. Estou levando essas calcinhas aqui, ó. Que são calcinhas descartáveis. Estilo fraldão. Não pode ser um fraldão, porque ele fica super confortável no corpo. Vou deixar aqui o nomezinho dela. Mas me salvou em muito, porque eu tive muito sangramento na gestação do B. Então, eu coloquei no pós-parto. Eu utilizei, né? No dia seguinte. No dia e no dia seguinte. E depois eu já fui direto para as calcinhas de algodão mesmo com absorvente. Então, eu estou levando três dessas daqui. Para caso tenha muito sangramento. Eles pedem uma roupa para saída de maternidade. Que eu também escolhido. Agora sou mãe. Uma blusinha canelada com botãozinho para amamentar. Um conjunto de moletom lindo. Também, ó. Que tem o zíper para poder amamentar. E a calça bem soltinha também. De elástico. Para não machucar. E aqui, eu dou até uma dica para vocês. Como é saída de maternidade. Algumas mães não levam em consideração que vão amamentar, né? Antes de sair de lá. Ou nesse trajeto, né? Entre maternidade e carro. Eu sugiro vocês a levarem uma roupa que vocês consigam amamentação fácil. Caso o seu bebê precise mamar ali antes de você sair. Do que você ter que ficar tirando roupa ou puxando, sabe? Aí, eles pedem uma necessaire. Contendo itens de higiene necessários. Aqui na minha, eu estou levando o meu estudante. Aí, comprei tipo um kitzinho da Rica. Comprei em farmácia mesmo. E daí, vem aqueles tamanhos viagens, sabe? Que você coloca o shampoozinho no condicionador. Estou levando aqui o condicionador. O shampoozinho. Creminho para o rosto. Sou louca do skincare, né? Mesmo na maternidade, estou levando. Um sabonetinho. Fio dental. Escova de cabelo. A pasta de dente. E a escova de dente. Minha. E do meu digníssimo. Estou levando juntos os dois, já. Se não me engano, este aqui custou vinte e poucos reais. E eu acho ótimo para viagem, assim. Então, estou levando. Até o nome é kit viagem, ó. Estou levando também prendedor de cabelo. E absorvente íntimo também. Para usar com as calcinhas de algodão, né? E por último, os documentos e carteirinha de gestante, que é muito importante. E agora, do meu digníssimo, que eu vou mostrar para vocês. Eu até aqui vou acrescentar algumas coisas para ele, porque ele colocou só o que realmente o site pedia. Aqui, o site pedia um pijama ou roupa confortável. Eu acho que tem que levar o pijama e a roupa. Então, ele colocou aqui o pijaminha dele. E daí, está levando a roupa confortável dele, né? Um agasalhinho ali. Uma calça e uma blusa. Ele está levando de manga curta, mas... Eu já vou colocar uma aqui de manga comprida também, porque está frio. E cueca, que eles pedem. Daí, eles também pedem hobby e chinelo. O chinelo ele até colocou aqui, mas hobby ele não usa. Então, a gente não está levando. E a DC sai com produtos de higiene pessoal, que ele está usando a mesma que a minha. Ele está levando só a escova de dente. E daí, o sabonete, shampoo, continuador. Ele usa o mesmo que o meu. Estou levando também essas rosquinhas de amamentação, que me salvaram da primeira vez. Para não ficar roçando ali o bico do peito no sutiã. A gente coloca as rosquinhas, principalmente no início, quando vai estar bem sensível o peito. Essas também são da Agora Eu Sou Mãe. E eu recomendo muito ter, gente. É muito boa. E é isso, minhas queridas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido, mas só com os itens necessários. Estamos nos aproximando aí do nascimento do BN. Todos muito ansiosos por aqui. Hoje, na gravação desse vídeo, eu estou com 37 semanas. Espero muito que vocês tenham gostado. Mil beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal